e fala pessoal tudo tranquilo estamos com mais um vídeo do canal tnf vídeo de hoje aí pessoal a gente vai abrir aqui a nossa corrida do gol da uefa euro 2024 nós vamos abrir dois pecs aqui 1181 mais e o duplo 86 será que a gente vai ter alguma sorte nesses pecs mas antes de ir com o vídeo já sabe ser novo aproveita se inscreve no canal lembrando que se quiser comprar com as redes sociais eu indico o trabalho do pessoal da safecoins grande parceira aqui do canal várias pessoas assistindo os vídeos ou na propriamente as minhas lives né já compraram com eles e o pessoal é top o atendimento nota 10 preço muito bom nas suas coisas aí lembrando que eles vendem com as em todas as plataformas do efe 24 link na descrição desse vídeo e se quiser aprender a fazer trade já sabe que eu tenho nosso grupo vip de trade link também na descrição desse vídeo mensalidade baratinho beleza mans hora para mais um vídeo do canal então vamos que vão abrir esses dois pecs eu acho que eu também tenho mais alguns peques guardado ali e até o momento não tinha nenhuma carta do evento né então pô tô na torcida de que pelo menos agora venha um pelo menos né e vamos ver se agora sai uma cartinha do evento que são pecs pelo menos o último pé que o duplo 86 é um pé que tem uma boa chance é uma carta top e a gente ainda segue naquela saga em busca né é do demônio se dane falta só dois demônios para acabar dois ele com 88 e vamos ver aqui eu tenho uma cartinha parada deve ser um time of the week deixa eu ver se é um time of the week que eu tenho para abrir é isso mesmo é tem mais uma garantia time of the week se você tirou alguma cartinha do evento deixe nos comentários para a gente saber eu vou ficar torcida para você tirar os melhores jogadores e bora para o x da massa no time of the week então e aqui galera ultimamente tem gente que pergunta se está valendo muito a pena fazer essa melhoria ou não eu acho que ela sempre vale a pena porque uma carta informe é caro porém dificilmente está saindo um cara um 85 86 antigamente saia com maior frequência então parece que ele deu uma leve na fada nessa melhoria aqui de carta informe tá e vamos ver que tem um pequeno mas aqui não vai rolar vou direto os que interessam mais né porque se vier repetido a gente vai ter que usar em outro de mim então quando 11 81 mais um vez em alguma coisa o croata volante a não é possível mano vou pular isso aqui mano se fosse o modo tmc beleza né 187 mas 11 81 não via nem o cautezinha mas pois aqui é muita sacanagem muita sacanagem f total e vamos tentar abrir nosso triplo 84 que eu tenho parado aqui também né bora encaixou esse também junto o português me armador ó isso aqui é interessante bruno fernandes né 80 e 87 88 tá aí tiramos o cautezinho naquele lá não veio mas pelo menos aqui compensou né e mais um 84 eu vou dar aqui que se é o 84 aqui poderia usar uma melhoria mas só posso não se tornar um vídeo muito grande né mano vamos aproveitar e vamos vamos pular para frente vamos abrir o nosso duplo 86 é agora a eisinha tudo ou nada e tem que ser um duplo calma duplo calte é né a não é possível mano aqui um 87 o cobel quem é o outro vamos ver vamos torcer para que o outro seja um melhorzinho né o over mais alto quem sabe um 88 e aí sim a eizinha mandou de bruine para nós de volta volta gg demais manos com esse de bruine acho que eu consigo e o de bruine eu tinha usado ele no demie 89 do o demie do zidane com esse aqui a gente já consegue chegar um ele em 88 eu acho né eu não tô enganado vamos abrir esses outros aqui também mano vamos limpar esses packs já que tá aqui mas gg demais tiramos um jogador bom já inglês na lateral esquerda eu posso pular é jogador de overbaixo bora quem mais aqui ouro prime pequeno italiano também dificilmente é bom mas mc pode ser né não da inter né se fosse do newcastle seria o o tonalha né da inter já ouve muito baixo o último pacotinho do nosso vídeo manos aqui é um pacotinho ruim um pacotinho ouro comum não vai dar nada de bom mesmo estados unidos nosso vídeo vai ficando por aqui galera desejo sorte para vocês aí né tomara que vocês conseguem tirar um jogador top aí e já sabe a gente tá sempre fazendo live aqui no canal também então aparece nas nossas live aí vem dar um apoio pra gente se quiser seguir nossas live na roxinha o link tá na descrição desse vídeo também beleza mano só ainda ganhamos 1.000 moedinhas de lucro aqui vem pra nós as 1.000 moedinhas e a gente dá kiksel no artista aqui o resto posso até pensar em guardar o vídeo vai ficando por aqui brigadão pelo apoio de sempre tamo junto um abração do tnf fique com deus e até o próximo vídeo maninhos fui e aí e aí e aí